Após recebermos informações de que macacos foram encontrados mortos na região da Reserva Particular de Patrimônio Nacional Feliciano Miguel Abdala, a equipe de jornalismo da Docton TV entrou em contato com o biólogo e representante da Reserva, Marcelo Neri. Ele contou o que tem visto neste momento e confirmou os relatos das mortes dos animais. Porém, ele fez um alerta que os bichos possam ter morrido por outros fatores. A gente vem acompanhando isso aí porque eu dou uma assessoria lá na Reserva Feliciano Miguel Abdala, onde tem uma população muito grande de primatas, é uma reserva que é muito conhecida em função disso. E aí começaram a ser achados alguns indivíduos, principalmente de barbado, mortos na região. Então, desde quando foi feito esse primeiro achado, que a pessoa fez um contato com a gente alertando sobre o problema. Porque é sabido que o barbado é uma das vítimas, dentro dos primatas, ele é uma das vítimas, uma das primeiras vítimas desse vírus, que é transmitido pelo mosquito. Lá no ambiente natural existe um mosquito específico lá de mata, que transmite a febre amarela. Então, os barbados, principalmente, são um dos primeiros a serem vítimas dessa doença na região. Então, nós tivemos um primeiro relato ali de perto de Ipanema, se não me engano, o Córrego dos Andrés. E depois foram surgindo vários relatos. E aí, naturalmente, que as pessoas, principalmente dos órgãos responsáveis, eles entram em contato com a gente, por ser uma reserva muito conhecida em função da população de primatas. Então, a gente vem acompanhando essas notícias e esses relatos que existem na região a respeito dessa mortandade. Marcelo apontou que, em uma mesma situação, os moradores do estado do Rio Grande do Sul pensaram em matar os macacos após a região ter sofrido com um surto de febre amarela. Ele disse que a medida não ajudaria em nada, já que o primata também é uma vítima do vírus, assim como os humanos. É muito importante a gente falar isso, porque os primatas, em especial os barbados, eles são uma sentinela em relação à febre amarela. Por serem mais suscetíveis, mais sensíveis, eles prestam um serviço, o que eles estão fazendo, na verdade, é prestar um serviço para a população, avisando que existe um problema na região, que provavelmente seja a febre amarela. Então, na verdade, eles são uma sentinela e são vítimas como nós. Eles não são os causadores da doença. Então, isso é de extrema importância falar, porque em outras regiões do Brasil, em outros momentos de surto dessa doença, que é uma doença cíclica, em outros momentos, a população acabou indo para as regiões, para as matas, onde tinham os bichos, e começaram a matar os barbados. Então, eles, na verdade, são vítimas como nós. Eles estão prestando um serviço para a população de alertar que provavelmente existe o problema da febre amarela na região. E aí, o que precisa ser feito, não com relação aos animais, mas com relação à população. A população tem que ir se vacinar. O que também não justifica esse desespero das pessoas procurando desesperadamente os postos de saúde, com 500 pessoas na fila, para poder vacinar. Então, assim, dá para todo mundo se vacinar. O governo tem falado que existe a quantidade de vacina necessária para a população. Tem sido feito agora, a gente está em contato aí direto com a Secretaria de Saúde, também com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tem sido feito um plano para fazer uma priorização de vacinação para aquela região de entorno da reserva. Então, assim, os municípios, os distritos, as comunidades rurais. Então, isso é para tranquilizar a população, no sentido de que é uma questão de vacinar, mas, pelo amor de Deus, não fazer nada com relação aos primatas. Ele encerrou o bate-papo afirmando que o Aemagogos é um mosquito de floresta, que dificilmente este inseto aguentaria uma vida na cidade. Porém, as atividades de nós humanos estão se deslocando cada vez mais para próximo das matas. E isto pode ser um agravante não só para a doença que lá existe, mas também para outras. Realmente, assim, isso é um problema que tem acontecido. Tem muitas doenças que são dos ambientes naturais, assim, são lá da mata, né, tem seu ciclo todo ali, seus vetores, mas seu próprio controle natural. Só que o que acontece, assim, é que as atividades humanas estão se aproximando cada vez mais desses ambientes naturais. Então, como você falou da questão do desmatamento, né, mas não só a questão do desmatamento, a questão da proximidade da população com esses ambientes, né, porque normalmente você desmata para fazer uma lavoura. E aí, você começa, a população começa a ficar exposta a doenças que são silvestres, né, com relação à própria febre amarela, tem a febre amarela silvestre e tem a febre amarela urbana, né. Mas isso é um problema muito sério, né, porque à medida que você vai cada vez mais se aproximando desses ambientes, você começa a ter contato com problemas, com doenças, né, com infecções que são daquele ambiente, que são naturalmente controlados ali, mas que acaba afetando o ser humano em função dessa proximidade, dessa atividade humana de desmatamento, de muita aproximação desses ambientes, sem o devido cuidado, né, porque também não tem problema você ir lá, com relação à febre amarela, se você tiver vacinado, e isso é importante lembrar que a febre amarela, ela faz parte do calendário de vacinação oficial, né, que toda a população tem que tomar. Então, se você toma os devidos cuidados, faz a coisa da devida maneira, né, você vai lá e não vai ser infectado. Agora, o problema é isso, assim, o problema se torna complexo em função disso. São vários fatores, várias variáveis que tornam o combate a essa doença um problema complexo em função da própria biologia do bicho, né, do hospedeiro, do vetor e do próprio vírus, como também das atividades humanas em relação a isso.